Alerta de vencimento tutorial 17 Então vamos aqui, certo? Vou dar um duplo clique, tá? Vou dar um duplo clique aqui, vamos dar um enter aqui Vamos declarar mais duas constantes aqui Então vai ser a private, certo? Para estar preenchendo a nossa pesquisa avançada Private, private, const Vamos dar o nome de bd Planilha, as string String Igual Vamos atribuir a ela a planilha bd produtos Então do jeitinho que está ali Bd Barrinha Pro Pro Dutos Tracinho, produtos Produtos, certo? Fecha Fecha Opa Fecha o parênteses Ula Nada a ver Não precisa isso aqui não É hábito Private Const Vamos criar a seguinte descrição Para ele estar preenchendo A nossa combo box descrição Descri Cri Cri Cão Descri Cão As Inteira As inteira É igual a 1 A minha linha 1 Vem lá A minha descrição Que é isso aqui Quero que ele preencha A minha combo box Com os valores que tiver aqui Ó Tá No meu cabeçalho Aqui Da minha No caso meu aqui Das minhas descrições Tá Não tem o nome de descrição mesmo Tá Aí eu vou falar para ele o seguinte Certo Deixa eu ver aqui O que dá para fazer Não pode ser mais nada Tá Então eu vou falar para ele o seguinte Aqui Vamos criar aqui um private 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 Certo Esse aqui Critérios Assim Din Opa Meu Deus Então se aproveite Sub Só no nome de Crité Sem acentos Critérios Sem acentos Critérios Critérios Vamos criar Duas variáveis Din No nome de Minúscula mesmo Lin As Inteira Vamos criar outro aqui Din Col As Inteira Certo Com as inteiras Din Vamos pôr aqui Din BD As Work Work Workbook Workshed Workshed Work Air Workshed Workshed Shed Shed Tá aqui. Workshed. Tá. Vou falar pra ele aqui o seguinte. set set bd bd é igual this this or work book workbook. work work chat igual a minha variável bd opa bd 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 planilha bd planilha meu deus bd planilha bd planilha acho que tá na hora de dar uma descansada já bd planilha bd planilha tá eu chamando a minha variável col igual a minha linha 1 invertir aqui mas tá bom a variável lm lm igual 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 this crê s s s s s s s s ô s s s j o alí ponto céus aqui sobre variável em col col fecha o parênteses ponto Vale.Vale Menor Maior Empt 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 Me. ComboBox1 ComboBox1 . . .. Items . . Testado .celse é igual igual não é parênteses é variável lin lin col fecha aqui então enter opa enter hum hum deixa eu ver aqui acabei não terminei ainda me combo box additem additem .cel col calma ai col igual col mais um . 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 while ponto vale eu tenho que falar para eles, senão não vai dar certo ah, não acredito quase que eu nossa, legal tá deixa eu ver aqui o que que tá agora eu vou lá passar, passar deixa eu sair um negócio aqui ctrl c no evento inicialize, vou selecionar uma formulária inicialize tá 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 errado tá errado aqui tá tá se eu terminar de piscar, tá, agora vai ter certo tá bom vamos ver já vamos ver já e aí 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 assim mesmo e da compilação sintaxe já explico pra vocês fiz uma sequência errada aqui deixa ele assim do jeito que tá mesmo é assim mesmo tá pessoal vamos aqui pra ele terminar de preencher tenho que fazer isso aqui vou dar um outro aqui preencher preencher sub vou pôr aqui sub no nome de preencher 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 descre 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 vamos preencher descre o que eu vou fazer o seguinte vou falar pra ele aqui vou clicar dentro aqui vou pôr brf rf certo lista 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 que foi lá de preencher d d então Preencher a descrição Vou falar pra ele aqui Pra ele preencher a descrição Outra variável aqui Vamos ter que copiar essas mesmas aqui Tá Certo Vou pôr aqui Sete 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 A gente põe Bt Bt Igual Bt Igual Do mesmo jeito que tá aqui Certo Ó Vou copiar aqui Ó Essa aqui Vamos ver Vamos ver Ainda mais rápido aqui Que eu já perdi tempo aqui Eu vou dar um Eu vou fazer aqui Vou dar um Do mesmo jeito que tá aqui Certo 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 Só que aqui eu vou fazer diferente Aqui eu vou pôr aqui Lista 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 Certo Certo Abro parênteses Col 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 Menos 1 Certo Vírgula 0 Isso aqui Igual Vamos lá Ponto Cels Ponto Cels Traga a minha variável aqui Linn Linn Col Fecha parênteses Tá Col 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 Igual Col Mais 1 Col Mais 1 Col End 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 No Parl Do E End 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 In End 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 Opa... Eita... Tá, vamos ver o que está acontecendo. Pessoal, o erro aqui é o seguinte. Está vendo isso aqui? Tem que dar um espaço aqui, pessoal. Certo? É isso aqui. Desculpa, pessoal. Então, está certo. Tá. Então, nós já colocamos ele aqui no nosso evento inicial. Já criamos aqui o preencher descrição. Tá. Vou clicar aqui o preencher descrição. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte agora. A gente já prende esses valores aqui para mim. Certo? Ou seja, eu posso pesquisar por vários critérios. Por exemplo, eu tenho lá. Eu posso pesquisar por código de barra. Eu posso pesquisar por data de fabricação. Por data de vencimento. Tá. Certo? No meu caso aqui, eu quero que ele faça esse valor. Assim. Vou falar para ele fazer isso aqui que eu vou... Já vou falar para ele trazer. Ó. Quando ele iniciar para mim... Então, tá. Vou recapitular aqui. Certo? Já está preenchendo. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer para o próximo vídeo tutorial. Certo? Vou estar criando aqui o campo. Certo? Para ele preencher a minha lista. Certo? Esse aqui. Ele vai preencher a minha lista. Beleza? Pessoal. Até o próximo vídeo tutorial. Tá? Espero que vocês estejam gostando até o momento. Tá? Esse é o tutorial de número 16. Toquei. Fui. Desculpa. 17, né? 22 24 23